E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ele vai dar um gol Ah, ele vai dar um gol É muito ruim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. hanno atendido! óyì lop купare! n'stoth dé Different!! n'stoth追!n'stoth n'ını riskibar já é atar, ei n'ını Above the line E aí Gostar? Gostar! 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 Ah, Gostar! 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 A gente tem uma capacidade! Ah... Não. E, né? E, então... Poça do que você antes. Gostar! Tchau, tchau. O que é isso? Final Round! Ready? Go! Gamer é muito legal! Oh, é isso? É o que é o que é a melhor do que o que é? Tchau, tchau. E aí Uau! Como vai atender ele? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu nem meio, Liu, ah! A espécie de volta, a espécie de volta, a espécie de volta. . . . O que é isso? Masmurda 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 Oh, ele é um pouco Ele não vai dar ralos! Você viu que ele não vai dar ralos? . 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 Você sabe que você está fazendo isso. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 , A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. 4x não se abençoe 4x não se abençoe Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.